Música Nove hospitais universitários federais de oito estados brasileiros vão receber ao todo do governo federal 11 milhões de reais pelo Programa Nacional de Reestruturação dos Hospitais Universitários Federais. A autorização do Ministério da Educação para o repasse foi publicada na edição desta quarta-feira do Diário Oficial da União. O objetivo é permitir que os hospitais universitários federais realizem plenamente as atividades de ensino, pesquisa, extensão e ações voltadas à saúde. O repasse será feito em uma única parcela e os recursos federais devem ser usados, por exemplo, na compra de medicamentos, materiais médico-hospitalares, produtos para a saúde e no pagamento de serviços. De Brasília, Daniela Almeida. Legenda Adriana Zanotto